A menina vivia muito triste e ninguém sabia o motivo E certo dia perguntou-lhe o que havia acontecido Então a garotinha respondeu Sou triste porque não conheço Deus Então lhe falou que a indicariam o caminho a Deus Siga por esse caminho e vira a primeira esquerda Esquerda? Já pode começar a movimentar Vai passando Vai passando Amém, amém, amém A sua frente Siga pela esquerda Vota, vota, vota Esquerda, venda, venda, venda Venda, venda, venda Venda, venda, venda Vamos para a esquerda Passa só uma vez Vai roda Vai roda Venda, 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 venda Venda, 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 venda Depois de ir pela direita e a direita novamente ajuda a direita, um armazém à sua direita e uma loja de presentes à sua esquerda. E a direita, após fazer a loja de presentes à sua direita, revelará um aluno da igreja. Entre a igreja, pela porta da direita, e quando chegar próximo ao altar, verá a sua direita, uma portinha e uma direita. E a direita está do lado direito na porta. Ao atravessar a porta, verá um longo carreiro, iluminando com algumas velas do lado direito. Siga em frente até avistar um farão do lado direito. Entre nessa sala, abrir e avistará dentro. A menininha fez todo esse trajeto. Chegando lá, quando entrou na salinha à sua direita, um oceão de voz tremula disse, Deus está aí dentro de você, do lado esquerdo do seu peito. Então, a garota levou a sua mão direita, a sua mão direita, esquerda, e deu um suave sorriso. Assim, a garota nunca mais ficou triste, e nas noites de véspera de Natal, geralmente fez um caixão, faz uma oração a Deus, e está simbolicamente representado no altar, do lado direito de surpreender. Quem está com o presente, fica. Não, caralho, eu estou sem cincuenta. Acho que as pessoas que estão com o presente, vem aqui para o meio. Vocês foram as realizadas. Me ter segurado o presente tão especiado, né? Esse presente vocês vão abrir, hein? Isso é ser chato. Eu vou jogar esse carro lá na caixa do seu velho. Eu quero que o peito deixe, o peito. Volta lá na baixa da égua. E eu também. Eu vou jogar o seu velho. Eu vou jogar o seu velho. E para a noite de Natal, sedoso, com a filha de vocês. Então, vocês vão ver, eu vou ficar agora dos seus irmãos. Mas primeiro, vocês têm que cantar uma música. Vai só para iniciar o ano de sete. O que?